Minha bateria ficou assim, legal para curtir de vez em quando. Vou explicar como eu fiz, por que tomei certas decisões e quanto gastei. Vamos começar pelos conectores e cabos. A fita de LED que eu usei, que explico adiante, tem 3 vias. Então precisei que toda a fiação tivesse 3 fios. Os LEDs eu instalei nos 5 tambores, onde entra um cabo na caixa, sai um cabo da caixa e entra no tom 1, sai do tom 1 e entra no tom 2 e assim por diante. Eu tinha muitas opções de conectores para decidir, então defini alguns objetivos que eu queria. Não ter conector ou fio pendurado, conector fixado no tambor sem fita e sim embutido, fácil de plugar e desplugar para tirar um tambor se necessário, conectores atrás dos tambores e tentar encontrar um único conector para dois cabos separados. Então eu cheguei no USB 2.0, por que ele supria todos os objetivos. Esta é a parte da conexão que ficou para fora do tambor e essa é a parte de soldar os fios da fita de LED, que ficou dentro do tambor. Aqui os pontos onde os fios da fita de LED são soldados. Medi em cada tambor onde colocar o USB. Abri o buraco com uma micro-retífica, dei acabamento com uma lima, encaixei o USB e dei uma reforçada com cola quente na parte de dentro do tambor. Pronto! Os cinco tambores estavam com USB fêmea duplo instalado. A fonte de energia da controladora e da fita de LED são de 5 volts, 40 watts e 8 amperes. Eu não quis usar um cabo USB simples que aguenta 1 ampere. Eu comprei um cabo de 4 milímetros, e usei a malha para o sinal e dos dois fios, um para positivo e o outro para o negativo, e fui montar os cabos USB. Eu medi a distância entre os tambores, com o fio passando pelo rack, e fiz os cabos sob medida. Como o cabo era mais grosso que a proteção do conector USB, eu fiz o reforço com fita isolante em todos os conectores. Nesse ponto, eu tinha os conectores embutidos, nos tambores e os cabos prontos. Então, a metade da solução estava pronta. Com essa parte resolvida, eu poderia colocar dentro dos tambores qualquer controladora e fita de LED. Eu não sou especialista em conectores, cabos, fitas e controladoras de LED. Agora vou explicar rapidamente porque eu escolhi a controladora SP107E e a fita de LED WS2812. Você pode escolher diversas fitas e controladoras disponíveis no mercado. A controladora de LED SP107E tem mais de 30 efeitos que respondem pelo som ambiente e 180 efeitos fixos. Na realidade, este número é bem menor porque tem muitos efeitos que só muda a cor do LED. Aqui um vídeo do LED respondendo ao som da batida na bateria. Aqui um vídeo de um efeito fixo. No kit que eu comprei veio a controladora SP107E e a fita de LED WS2812 que é endereçável. Muitas fitas de LED, inclusive a que comprei, tem a opção de escolher a quantidade de LEDs por metro da fita. Eu comprei com 60 LEDs por metro. Como a fita tem 5 metros, então tem 300 LEDs. Esta fita eu posso cortar em qualquer lugar por LED. Isso é muito bom. Eu tive que cortar a fita de 5 metros em 5 pedaços de 53 LEDs para colocar nos tambores. Nesta controladora, é obrigatório os pedaços terem o mesmo tamanho. Isso porque a controladora inicia o efeito no primeiro LED e termina no último LED. E os pedaços precisam ser do mesmo tamanho, senão os efeitos começam e terminam em lugares diferentes. Pode ter outras controladoras que dê para ter pedaços das fitas de tamanhos diferentes. No app do celular da controladora SP107E, eu coloco quantos segmentos de fita eu vou usar. No meu caso, foram 5, porque são 5 tambores. E quantos LEDs tem em cada segmento? No meu caso, 53. Agora, por que 53 LEDs em cada pedaço? Eu tenho 2 tambores de 12 polegadas, caixa e surdo, 2 tambores de 10 polegadas, tom 1 e tom 2, e o bumbo de 16 polegadas. Eu peguei de referência o tambor de 12 polegadas. A fita de LED já tem a fita dupla face atrás, mas eu achei melhor também colocar a fita dupla face de silicone da 3M no tambor. Tirei a proteção da fita 3M e também de trás da fita de LED, colei a fita de LED no tambor. Quando eu terminei a volta da fita de LED no tambor de 12 polegadas, eu tinha 53 LEDs, então eu cortei a fita de LED neste ponto. Por isso, eu cortei a fita de LED em 5 pedaços de 53 LEDs, porque eu usei como referência o tambor de 12 polegadas. Nos tambores de 10 polegadas, o tom 1 e tom 2, eu não pude parar a fita de LED no seu começo, porque eu precisava colar a fita de LED com os 53 LEDs. Então, o final da fita avançou o seu próprio começo. Fiquei com um pedaço com duas fitas de LED. No bumbo de 16 polegadas, faltou um pedaço para fechar por completo, porque o tambor é maior. Estas fitas de LED endereçável têm o lado correto para ligar, que é no sentido destas setas. Liga-se a controladora no começo da fita no sentido da seta. O final da fita de LED liga-se no começo da fita do outro tambor, sempre no sentido da seta. Pronto, todos os tambores com a fita de LED instalada. Agora foi só soldar os fios entre as fitas de LED e os conectores USB que eu tinha embutido nos tambores, no sentido correto. Aqui como ficaram os conectores. Aqui tem a fonte. A fonte entra na controladora. A controladora entra na fita. A saída da fita aqui no USB entra no segundo tambor, no começo da fita. A outra USB do final dessa fita entra no terceiro tambor, no começo da fita. O USB ligado no final dessa fita entra no próximo tambor, no começo da fita. O USB no final dessa fita entra no começo da fita do último tambor. Eu achei que ficou bem prático para plugar e desplugar os cabos e ficou limpo. Os meus gastos foram os seguintes. 175 com a controladora e a fita de LED. 49 com todos os conectores USB. 62 na fita dupla face. E 28 nos 6 metros de fio. Um total de R$ 315. Como eu comentei, não sou especialista em nada de LED e conectores. Eu só montei o projeto e implementei. Agora um pouco de como ficou. Primeiro com o efeito dos LEDs respondendo as batidas da bateria e depois com o efeito fixo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Valeu, galera! Para o efeito da bateria. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.